Olá, tudo bem? Jaysson Moraes da Silva aqui. Seja muito bem-vindo ao canal JJ88. Aqui descendo a majestosa Serra Gaúcha, tá certo? Em direção a Caxias do Sul. O dia tá raiando aqui. E a gente... eu quero filmar um pouco dessa viagem aqui, porque esse local aqui eu acho ele muito lindo, muito majestoso. E aí eu... você que é meu seguidor raiz, meu seguidor fiel, você vai descer comigo aqui, tá? Nós vamos descer aqui, sei lá, uns 12, 15 minutos. Eu vou descer filmando aqui, que eu quero mostrar pra vocês. É... pena que pegamos a neblina aqui, olha. Então, pessoal, a neblina foi embora, né? E eu quero mostrar. Eu acho esse lugar aqui muito, como eu falei, muito majestoso. Pessoal, é... depois de Vacaria, sentido São Marcos, Caxias do Sul, certo? É uma descida aqui. E é um lugar, assim, dos mais lindos que eu considero na minha vida, sabe? Essa... ela não é, assim, uma descida muito íngreme, sabe? Ela não é uma descida forte, mas, porém, ela é uma... ela é um lugar muito lindo, sabe? Então, a gente vai no dia 2019, janeiro, fevereiro de 2019. O canal chegou a mil inscritos, sabe? E aí eu fiz um especial. Você que tá aí, eu sei que você tá me acompanhando, você que é meu seguidor raiz, você que assiste todos os vídeos. Eu tô pensando em mudar o nome desse canal pra... JJ88 Revivendo a Roça. Comenta aqui o que você acha dessa ideia. Então, pessoal do canal, você vem comigo, né? A gente tá descendo aqui essa serra. Pena que não tem sol ainda, é sete e pouquinho da manhã. Mas a gente vai descendo aqui, vai conversando um pouco, tá? Quero mostrar pra vocês essa serra aqui. Que já faz parte da Serra Gaúcha, né, pessoal? Então, é... a gente vai chegar num local aqui onde eu gravei o especial de mil inscritos, tá? Nesse local aqui, a... 2019, tá? Onde desce essa água aqui, pessoal. Eu gravei o vídeo especial de mil inscritos, ó. Ali do ladinho, eu gravei o vídeo especial de mil inscritos do canal, tá certo? Você pode ver lá embaixo, ó, que o rio tá... o rio tá cheio. Choveu muito essa noite, tá? Então... Então, o JJ é uma coisa que eu não posso abandonar, porque... Né? E quem me deu esse nome foi um marqueteiro, né? E ele disse, ó, a Globo virou G1, a Record virou R7. Pense em alguma coisa nesse sentido. Pra ti. Pra um nomezinho curto, né? E aí foi onde a gente chegou nesse JJ88. Mas a gente tá pensando em mudar pra JJ88 Revivendo a Roça. Ó, mas se você gostou ou se você não gostou, JJ88 Revivendo a Roça, tá certo? E você vem comigo nessa viagem aqui, tá certo? Eu tô tão feliz com esse canal, sabe? Tô tão motivado. Porque você imagina, como eu falei já, são três anos e meio aqui, ó. Fiquei três anos e meio sem ganhar um centavo. É agora que eu comecei a receber por isso. Entendeu? Então tem muito amor em voo. E aí é o seguinte, gente. E eu me motivo, sempre me motivo com os comentários, sabe? Tenho tido comentário, assim, bem, bem legal, sabe? Isso me motiva a trabalhar as minhas 40 horas que eu trabalho durante a semana. E no final de semana eu saí gravar, sabe? Mas gosta, não é os vídeos que tem mais audiência. Mas tá tudo certo, não tem problema. O importante, eu digo sempre, é... Ação tem poder, tá? Então se você quer fazer alguma coisa especial na sua vida, Você tem que agir. Porque quem age tem poder, tá? Por isso que eu tô aqui, ó. Você veja bem. Cinco e meia da manhã eu acordei. Seis horas eu saí, né? Em direção a isso. Em direção ao meu sonho. E você, que você tem o seu sonho. O que você tem feito por ele, tá? Pare e analise um pouquinho, tá? Se você não está colhendo o que você sonhou, Então você tem que começar a plantar coisas diferentes. Aquela premissa, né? Cuide do seu jardim, sabe? Se você quer... Se você quer capturar a borboleta, Se você quer pegar a borboleta, Como... Existem duas formas. Uma forma. Você pega a borboleta... Você pega aquela... Aquela redinha, né? Aquele tipo um coador. E sai caçando borboletas. E a segunda forma de você capturar a borboleta, É você plantar o jardim. Então se você quer realizar os seus sonhos, Você tem que cuidar do seu jardim. Você tem que plantar um jardim. Certo? Então, essa é a grande dica que eu dou pra você, Que tá aqui nesse vídeo. Você cuide do seu jardim. Pra você realizar os seus sonhos. Nossa, quanto tempo que eu não vi um Fusca. Nossa, gente. O Fusca foi o segundo carro da minha família. A gente saía... E o meu pai... Olha que casa, mole. Uma casa antiga, olha pessoal. Que coisa, hein? Serra Gaúcha, Serra Gaúcha. Serra Gaúcha e a catarinense. Eu sou até suspeito de falar. E aí é o seguinte. A gente tinha um Fusca, né? E a gente saía com o meu pai. E é engraçado que a nossa família, Nós éramos em cinco, né? Eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. Então dava uma carga, sabe? De gente. E aí o Fusquinha... Pessoal, comenta que árvore que é essa aqui, ó. É aquela que tem a folha da bandeira do Canadá. Ela é bem bonita, mas eu não lembro qual que é. E aí... Olha só, gente. E aí... Olha, isso aqui, gente. Isso aqui é típico da Serra Gaúcha, ó. Ali uma... A casa, né? E aqui um parreiral. Olha as uvas ali, ó. O uva, ela tá entrando em dormência, né? Pra... Pra agora... Eu vou tentar vir fazer um vídeo aqui na volta. Ó, bem roça ali. Porco e tal. Ó, galinha. Entendeu, pessoal? Então... Então é isso aí, né? E aí a gente... A gente saía com o Fusca, sabe? Fusca cheio de gente lá de casa. É muito... É muito... Que a gente vai sem... Ó, é essa árvore aqui que eu falei pra você que tem a bandeira do Canadá, ó. Comenta. Deixa um comentário aqui me dizendo que árvore que é essa. Porque eu não lembro. Até uma vez eu sabia. Olha aqui, ó. Mais plantação de uva, né? Então, gente. Bah, é lindo isso aqui, sabe? É lindo isso aqui. Até peço perdão pra você de eu passar assim tão... Tão rápido. Olha aqui, ó. Umas casas antigas, olha. Aqui umas construção nova, né? É muito próspera. A Serra... A Serra Gaúcha, gente. Ela é muito próspera. A Serra Catarinense é próspera. Mas a Serra Gaúcha é bem mais. Olha só. O capricho dessa gente. Esse povo tem um capricho que... Me deixa orgulhoso. Pessoal, você que ficou até agora. Deixa um like. Se inscreva nesse canal. Deixa um comentário pra mim se você gostou desse vídeo. O que você tá... O que você achou. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa. Deixe pra nós aí, porque é importante. Porque esse nosso canal, se Deus quiser, ele vai crescer cada vez mais. Tá certo, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.